A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Segura! Missão dada! Missão cub... Missão dada! Missão cub... Afasta! Segura! Péssima ideia! Não se levante! Dejeitinho! Missão dada! Missão cub... Afasta! Passou! Missão dada! Missão cub... Passou! Missão dada! Missão cub... Afasta! Passou! Missão dada! Missão cub... Passou! Missão dada! Missão cub... Passou! Missão dada! Missão cub... A guerra mudou. A guerra mudou.